Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Como eu prometi no vídeo de ontem, hoje eu vim ensinar o passo a passo pra vocês, que é super simples de fazer, essa caixa aqui pra presente. Vocês podem estar colocando um hidratante todo dia, dois sabonetes, um hidratante da linha Ecos também, que ontem eu não comentei, mas fica lindo com o hidratante da linha Ecos. Já fiz, já vendi. Olha só, então tá bem fácil de estar fazendo essa caixinha. Eu deixei até uma aqui, ó, sem caprar, pra vocês estarem vendo. Então, essas caixas são feitas com a própria caixa da Natura, ou do Rede Natura. Então, todos os nossos produtos que chegam nas nossas caixas, guardem as caixas, não joguem fora não, que a gente consegue estar aproveitando. Antes de eu estar mostrando o passo a passo, eu queria fazer um convite pra vocês. Hoje à noite, às 20 horas, teremos live aqui no canal. Eu tenho uma surpresa aí pra mostrar pra vocês, foi um presente que eu recebi da Natura, o segundo recebido, e eu quero falar pra vocês sobre o meu pedido elaborado do Dia das Mães. Então, será hoje a live, às 20 horas, espero vocês. Então, vamos lá pro passo a passo, que é super simples. Então, eu vou passar pra vocês a lista de material que a gente vai estar usando pra estar fazendo essa caixinha linda. A gente vai usar uma fita laço, pode ser do tamanho, da cor que você tiver, que combine aí com o seu produto. Um saquinho transparente, que ele mede 25 por 35, dá certinho esse tamanho. Uma régua, uma tesoura, um grampeador, um durex, essa fita aqui, dá mais larga. Um estilete, caneta e um pedaço de papelão. Então, esses papelões eu uso da própria caixa da Natura, tá? Vocês vão recortar um quadrado certinho, um quadrado que mede 30 por 30, ó. Dá certinho o tamanho da régua. Então, essa medida é super fácil pra vocês estarem aí fazendo. Quem me passou essas medidas foi a consultora Carla, da Paraíba. Então, ela fez a caixinha, tirou todas as medidas, me mandou o passo a passo, e aí eu vim repassar aqui pra vocês. Então, o quadrado tem 30 por 30. Essas laterais vai ter 6,5 centímetros, todas as quatro laterais. Então, cada uma tem 6,5 centímetros, no meio vai ficar com 17 centímetros, tá? No finalzinho do vídeo, eu tiro uma foto e deixo o molde pra vocês. Vocês sempre me perguntam, Neide, qual o tamanho de tal caixa? Neide, qual o tamanho de tal caixa? Gente, cada caixa sai um tamanho, porque cada produto é de um tamanho. Essa aí, em especial, vai ficar esse padrão aqui pra eu estar utilizando. As outras, eu pego o produto, coloco no centro do papelão, risco em volta e aí eu tiro a medida, tá? Só pra vocês terem aí uma ideia. Então, vamos lá. Eu recortei os 30 centímetros, fiz a margem de 6,5 centímetros de cada lado. Agora, com o estilete e com a régua, tá vendo? Todas essas marcações, você vai passar o estilete bem de levinho. Cuidado pra não recortar toda a caixa até o final, tá? É bem de levinho, só pra na hora que a gente for dobrar, ela tá mais fácil, ela vai dobrar com maior facilidade, tá? Então, eu passei já nos quatro cantos. Ah, faltou esse canto aqui. Vou passar nos quatro cantos. E agora, a gente vai fazer isso aqui, ó. Dobrar exatamente onde a gente riscou, tá vendo? Agora, Carla, eu fiz um pouquinho diferente do seu. A Carla, ela recorta os quatro cantinhos. Eu vou recortar só aqui, ó, tá vendo? Eu vou deixar essa abinha, porque eu não vou passar com fita durex. Eu vou fechar essa caixa com grampeador, tá? Então, eu vou deixar essa abinha aqui solta. Então, eu recorto aqui, ó, as quatro laterais. Quem quiser fazer com fita durex também, pode fazer do jeito que achar melhor, tá, gente? Aqui, ó, eu vou colocar essas abinhas aqui pra dentro, ó. Tá vendo? Vou colocar assim, ó, pra dentro. E vou grampear. Porque como a gente vai passar o papel de presente em volta, então, o grampo não vai aparecer. Então, ó, já fechei a caixinha. Prontinho, ó. Primeiro passo, tá ok, caixinha pronta, tá? Agora, a gente vai fazer a base que vai aqui dentro pra gente colocar os sabonetes dentro. A base, gente, ela tem 16 centímetros de largura por 17 de comprimento. Aqui a mesma coisa, vamos riscar. Aqui tem 4 centímetros, 8 centímetros e 4 centímetros. É só vir com o estilete, passa de levezinho, levezinho, aqui, ó. E agora, Carla, essa parte também, eu fiz um pouquinho diferente da sua. Ó, é só fazer isso. Só que a gente não vai fazer desse lado, a gente vai fazer para cá. Porque ele vai firmar melhor na caixinha. É só isso, gente, acredita que é só isso. Tendo as medidas, é tudo bem fácil. Então, ó, 4, 8 e 4. 17 centímetros de comprimento. E agora, pronto. É só encaixar aqui na caixa. Tá vendo que fácil? Aqui eu coloco o hidratante. E aqui eu coloco os sabonetes. Na hora que a gente coloca o hidratante, ó, fica encaixadinho, perfeitinho. O tamanho, gente, dá certinho. Viram como é fácil fazer a caixinha? Aqui, ó, vocês podem usar essa base para todos os produtos que vocês quiserem deixar da mesma altura que o outro produto. Agora, para encapar, eu vou fazer uma indicação de um canal. Não vou terminar a caixinha. Vou deixar aqui só o passo a passo de como fazer a caixinha. Mas, para encapar, eu tenho uma indicação do canal da Leiloca. Leiloca, gente, a Leiloca é a Leila, que está no meu grupo aí, Dicas da Neide. Ela acabou de criar um canal aí no YouTube, deve ter uns 20 dias. E hoje, ela colocou lá no canal dela o passo a passo de como encapar essa caixinha. Lembram que ontem eu falei, gente, eu apanhei um pouco para encapar as caixas, porque fazia tempo que eu tinha encapado. Então, apanhei um pouco. Ela me mandou um vídeo. Neide, encapa assim que é mais fácil. Então, nada mais justo do que eu indicar aqui o canal dela. Para vocês, dá uma passadinha lá, se inscreva no canal dela. Ela ensina a fazer laços de fita, kits para presentes. E agora, o vídeo de hoje que está fresquinho aí, é de como encapar as caixinhas de presentes. Então, vou deixar o cards aqui do canal dela. Vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário do vídeo. E aí, vocês encapam a caixinha de vocês, coloca no saquinho, coloca um laço e bora vender. Muito sucesso para vocês todos. Que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se vocês gostaram, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Se já é inscrito, deixe seu like. Um grande beijo e até o próximo vídeo.